Em um mundo onde ser feliz é pecado Ah não Jake, eu tô ferrado A sua missão é fazer alguém rir? Sim, a minha também E agora, ser feliz aqui é crime Ninguém vai rir E o que será que acontece se ninguém rir até o tempo acabar, Luke? Eu não sei Mas eu não quero descobrir Diogo, o que o padeiro foi fazer na igreja? Ah não, Luke, vem, vem Emily, você tá tão linda hoje Você pintou o cabelo? Sim, eu brinco Eu não vou cair nessa Então me diz, o que o tubarão disse quando comeu o peixe palhaço? Sério, Luke? Ai, tá acabando Rafael, ei Por que a formiga tem quatro patas e não cinco? Polícia, ele tá tentando me fazer rir Não, calma, eu tô indo embora O meu tempo tá acabando Eu acho que eu vou descobrir o que acontece depois, né? Ai, meu Deus, Luke Mãe, eu sinto muito Eu não vou conseguir Filho Mãe? Mãe, por que você tá sorrindo? Eu te amo muito Não!